Agora são 11 horas e 47 minutos, hoje é dia 24 de novembro e estamos a um mês da véspera de Natal. E é neste momento que se inicia a grande temporada para o comércio. Afinal, as vendas de final de ano representam historicamente o melhor momento para os lojistas. É, mas acontece que neste ano o cenário no centro de Cascavel está um pouquinho diferente. No ano passado o município lançou a decoração de Natal no aniversário da cidade, no dia 14 de novembro. Só que desta vez o clima ainda não se espalhou pela cidade. Lógico que uma mesa posta como essa, cheia de enfeites, chama a atenção do cliente que passa em frente às vitrines, às lojas e entram para conhecer um pouquinho mais. Por isso que os lojistas prepararam, desde o mês de novembro, grandes atrativos e novidades para chamar a atenção desses clientes. Tem chamado bastante atenção porque a gente tem muita novidade, a gente recebe toda semana praticamente novidade. As árvores de Natal diferentes, desmontáveis, as árvores de Natal com piscas já. E isso realmente faz com que eles entrem na loja para vir verificar o que a gente tem de novidade. E nessa época do ano, as lojas enfeitadas são chamariz para o cliente comprar o presente de Natal para a família ou para o amigo secreto. A decoração de Natal, ela envolve a pessoa tanto pensando no presente final de ano, presente do amigo secreto, né? Então é uma maneira da gente despertar já isso na pessoa que está chegando a época de presentear, né? De confraternizar. Então isso envolve um clima diferenciado na loja, desperta um interesse maior da pessoa de fazer a compra de final de ano. A dona Isaura Dulce é uma pessoa que faz questão de passar a tradição de Natal para a família. Hoje, sinceramente, é por causa dos meus netos, das minhas netas. E eu estou à procura de uma árvore pequena para colocar no quarto delas para fazer surpresa. É uma tradição na minha família, faço questão de passar para minhas crianças também. É, mas dona Isaura Dulce não deixa desapercebido que algo falta para o Natal de Cascavel. Estou esperando da prefeitura os enfeites de Natal, que não sei se esse ano vão aparecer. O vice-presidente do Cinde Lojas acredita que mesmo com esse atraso, o comércio estará aquecido. Nós temos uma estimativa, de acordo com a Ficomércio, de um aumento, uma estimativa positiva de um aumento nas vendas de Natal de final de ano entre 6% e 10%, um fator muito positivo. O segmento também de bares e restaurantes também fica muito aquecido. A gente, claro, que gostaria que estivesse pronta, mas esperamos que não interfira nas vendas da principal data do ano, que é as vendas de Natal. Expectativa danada. Ô, Fê, tem um spoilerzinho aí do tempo para hoje, da previsão ou não? Previsão de chuva para essa sexta-feira, instabilidade. Amanhã também, logo mais, a gente vai ter informação completa sobre isso. Bom, sobre a decoração, ainda há muita expectativa. Eu perguntei sobre o tempo, porque a previsão era começar a montagem hoje. Mas a Franciele está ao vivo, a Fran participando conosco aqui no Jornal Tarobá. Essa previsão se mantém ou por conta do tempo a gente pode ter um atraso, ou por conta do processo listatório e tal? Enfim, diga para a gente. Bom dia, Fran. Bom dia, Fran. Bom dia, Ivan. Bom dia, Fernanda. Bom, nós vamos saber agora com o secretário de Cultura de Cascavel, Jefferson Lobo, porque a previsão de montagem dessa decoração é hoje. Jefferson, mantém ou não mantém a decoração para hoje? Mantém, mantém a decoração. A gente seguiu o fluxo, o rito normal do processo da licitação, que foi reiniciado há poucos dias. Então, a gente chegou agora, findou essa etapa do processo. E é claro que, diferente do privado, o público tem que seguir ritos processuais para poder iniciar as ações ou a execução de obras ou a contratação de serviços. Então, hoje, inclusive agora, próximo meio-dia, saíram os empenhos, que agora serão assinados. E aí, as empresas já comunicadas, que foram chamadas para assumir o contrato, executar a decoração do Natal, a partir do momento da liberação do empenho ao longo da tarde, já ficam autorizadas a iniciar a montagem do Natal. Jefferson, por que houve essa demora para a decoração? Porque a população já estava acostumada, no aniversário de Cascavel, a decoração já estar pronta. Bom, na verdade, assim, a gente já tinha tomado essa decisão muito antes. A gente já tinha feito pré-anúncios, alguns materiais, inclusive, informando isso. Que a abertura do Natal não seria realizada no aniversário do município este ano por uma questão óbvia, baseada no nosso decreto, que nós tínhamos de contingenciamento. A nossa prioridade era contingenciar recursos, garantir serviços essenciais na educação, saúde, fazer uma economia e aí a gente protelar o início do Natal para o início de dezembro. Isso já era fato. A questão do processo de licitação é que o Tribunal de Contas fez um apontamento solicitando que nós fizéssemos o desagrupamento de alguns itens que estavam concentrados num item da licitação, num único ponto. E nós seguimos a orientação do Tribunal, porém, ao seguir a orientação, nós temos que iniciar o processo do zero. A gente cancela um processo e inicia uma nova licitação. Esse inteirinho é que consumiu mais dias para nós, né? Achatou o tempo de montagem. A previsão de início do Natal já seria para o início de dezembro. Porém, o tempo de montagem que ficou mais encurtado em razão dessa mudança e o reinício de um novo processo. Bom, já que começa hoje, quanto tempo para montar toda essa estrutura? Contra o relógio, né? Habitualmente, a gente demora em torno de 30 dias para montar a estrutura completa, todo aquele Natal que a gente está acostumado a fazer todos os anos. Como a gente está trabalhando com um orçamento reduzido esse ano, a gente reduziu praticamente três vezes o valor que foi investido no ano passado em razão da economia que a gente fez, nós vamos concentrar numa vila de Natal, na região central de Cascavel, o lago também será contemplado, mas a Avenida Brasil, o Praça de São Jofre, fazer um quadrante que nós vamos chamar de vila de Natal, um ponto central de visitação. Com menor recurso, menor tamanho das estruturas, porém, menor tempo também de montagem. Então, nós estamos aí com a equipe já com planejamento para trabalhar de manhã, de tarde, à noite, finais de semana, se tiver feriado nos feriados, para a gente dar conta, madrugada, inclusive, se fornecer... Quase 24 horas? 24 horas de montagem a partir do momento que se iniciarem os trabalhos. Qual que é o valor dessa estrutura toda? O valor total que ficou fechado a licitação é de 1,7 milhão. Nosso planejamento é trabalhar nessa margem de 1,6 milhão a 1,7 milhão de toda a estrutura do Natal. Bom, além da licitação, vocês encontraram outras dificuldades também para que essa estrutura fosse montada? Não. Na verdade, é só a questão processual mesmo. Os prazos que são a rigor precisam ser cumpridos. O município não pode colocar o trabalho na frente do contrato. A gente não tem como combinar algo com a empresa. Nós precisamos executar aquilo que é legalmente possível. E, legalmente, agora estamos aptos para poder iniciar a montagem. Bom, então, o cascabelense pode esperar o Papai Noel ali na Avenida Brasil e fazer o seu pedido de Natal? Sim, nós teremos a casinha do Papai Noel, como é habitualmente todos os anos. Mas, além da casinha do Papai Noel na Brasil, que é já tradicional em Cascavel, nós temos umas caravanas que já se iniciaram. Nós temos a caravana das escolas, que já está rodando. Os semês e as escolas serão 32 estabelecimentos visitados pela caravana. Mas teremos também outros 14 pontos da cidade, ou seja, 10 regiões urbanas. Nós teremos ruas com música ao vivo, com palco, música ao vivo, entretenimento, diversão. Nós vamos, preferencialmente, nas áreas comerciais dos bairros, para também estimular o comércio das regiões da cidade. Quatro distritos. Mas teremos uma outra programação, que é uma terceira caravana que vai iniciar a circulação, que são as entidades que estão sobre a guarda e atendidas pela nossa assistência social. Das 1.500 cartinhas que as crianças enviaram e que já foram retiradas, a devolução com os presentes também será feita com uma das caravanas. Então, Jefferson, dia 1º pode contar que vai ter no Natal de Cascavel, já para o pessoal sair, tirar foto, aproveitar esse clima todo. Previsão, primeira semana de dezembro. Muito obrigada, Jefferson. Então, está aí. Cascavel vai poder, então, a partir da semana que vem, aproveitar, sair das ruas, tirar foto, passear com a família e também fazer as suas compras. Ou, pelo menos, olhar a vitrine aí e participar. Ivan, Fernanda?